Isso, cachorra de joelhos. Muito bem. Se eu saber rebolar a bunda pro seu macho, bora. Cadê o sapato? Boa, piranhona. Isso. Você tá, palma. Sem raivinha, viu, querido? Tá sendo muito bem paga. Bebou o sapato, olha. Não é esse, não. Coloque o pé logo, secretinho. Sem me machucar, sem me machucar. Gente, ela tá me machucando. Sorrindo, sorrindo. Ai, tá muito... Não, não é assim, não. Falta quantos takes ainda? Olha que acaba logo. Não, 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 queridinha, licença. Não, não gosto de laço borboleta. Eu gosto de laço peixinho. Então faz. Não, que é Y, laço peixinho. Você sabe fazer laço peixinho. Isso. Sorrindo. É isso que, meu amor, eu fiz um terno pra girar sós que ficou de arromba, viu? Não é por nada, não. Elas que lutam. Tá lindo, viu, meu irmão? Tá lindo, não fala o que, tá? Perfeito. Ó, e quem tá falando entende, porque é um gato. A gente tá falando sobre beleza, então tá tudo certo. É sobre isso. Eu tô tão empolgada nessa sexta-feira. Vamos, vamos, porque é um banco, caralho. Eu não quero climas que é uma coisa normal, porque não naturalize ter um banco, viu? Não se finja que te conheço de outros carnavales.